Pacific Drive é um jogo de sobrevivência no qual você precisa utilizar o seu veículo para se locomover e escapar das anomalias do caminho. Com isso você se depara com muitas coisas estranhas na sua jornada, efeitos cataclísmicos e um craft com foco em sempre estar dando melhorias para o seu veículo e você seguir a sua jornada. O jogo tem uma atmosfera incrível e foi muito bem aceito por muitos players. Dito isso, eu perguntei, quais foram as referências que possam ter sido utilizadas para criar Pacific Drive? E aqui nesse vídeo, depois de algumas pesquisas, eu lhes trago três principais jogos no qual eu acredito que Pacific Drive se inspirou.